252% num único trade, cara! Ah, Loras, mas isso foi um trade só? Peraí que eu vou te mostrar os resultados aqui, ó. Isso aqui é a curva de capital de Equatorial desde 2012. Pau! Porto Belo! Pau! BBS3! Pau! No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma das estratégias mais rentáveis utilizando bandas de bóliga. Simples, eficiente e super lucrativa. Então, bora pro conteúdo! Isso é um trade que é altíssimo, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo aqui. Quem fala é Fabrício Lorenz, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar pra aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos, às 14 horas, eu divulgo um conteúdo pra te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e participar da nossa comunidade qualificadíssima. Só tem gente séria aqui querendo saber sobre mercado sem atalho. Eu te convido, então, a se inscrever aqui pra ficar por dentro de tudo que tem de mais importante dentro do mundo de trade e investimentos. O vídeo de hoje vai ser pra gente conversar sobre um dos indicadores mais poderosos e que eu simplesmente sou fanático, que é as bandas de bóliga. Esse indicador tão importante que é capaz de produzir resultados tão fantásticos. Eu vou te mostrar aqui como a gente chega nessa curva de capital aqui utilizando apenas uma entrada e uma saída, sistema muito, muito fácil de entender. Aqui eu tenho a curva de equatorial, uma curva de capital realmente impressionante. Olha só, ela começa lá embaixo e vai subindo consistentemente. E não é só nesse papel que esse sistema performa bem. Essa é uma das grandes vantagens desse sistema. Ele performa bem em vários papéis. Eu tenho aqui, por exemplo, BBS-E3, que foi muitíssimo bem. Eu tenho aqui Porto Belo, que também foi muitíssimo bem. Tenho outros papéis, RADL. Tudo que a gente tá vendo aqui é no gráfico diário. Eu vou te mostrar exatamente o sistema, as bandas e as melhorias que a gente pode fazer utilizando prazos e ativos diferentes. E depois de passar por tudo isso, eu vou te mostrar exatamente como essa única operação foi capaz de promover esse ganho de 252% em pouquíssimas barras, cara. Bom, antes de eu entrar aqui no sistema contigo pra te mostrar como é que ele funciona, eu quero que tu entenda o que é as bandas de bóliga. O que é esse indicador tão importante? Bom, esse indicador que foi desenvolvido pelo John Bollinger é um indicador de volatilidade, mas que aqui na estratégia nós vamos usar ela de uma maneira muito diferente. Nós vamos utilizar ela pra pegar longas tendências. Então eu vou inserir aqui no meu gráfico a banda clássica. A primeira que foi desenvolvida por ele, que é a banda utilizando a média de 21 períodos com dois desvios padrões. Repara o que que essa banda é capaz de fazer. Primeiro, a construção da banda se dá em três pontos. Nós temos a banda inferior, a banda superior e a banda central, que é, na verdade, a média maior de 21. Se nós observarmos aqui, a gente vai perceber que em grande parte do tempo, os preços estão dentro da banda de Bollinger. E isso tem a ver com relação ao desvio da média de uma amostragem. Em outras palavras, parece complexo, mas é muito simples. Olha só, cara, se eu pegar um conjunto de 100 dados qualquer, eu vou ter uma média desses 100 dados. A média desses 100 dados nada mais é do que a média móvel de 21 períodos. E eu vou ter um desvio pra cima e pra baixo dessa média. Pegando uma média de altura das pessoas que tem aqui no Brasil mais ou menos 1,70. Eu vou ter pessoas que vão ter 1,80 e vou ter pessoas que vão ter 1,60. Essa diferença de 10 centímetros em relação à média é o desvio padrão, que a gente pode utilizar pessoas mais altas, muito altas ou pessoas baixas ou muito baixas. E repara que o mais comum é que nós vamos ver essencialmente os preços dentro dessa média. Imagina, cara, se eu tenho 1,70 de média, qual é a chance de eu ter pessoas entre 2 metros e 1,40? É muito grande. Se eu pegar a sociedade como um todo, a gente vai ter que 95% das pessoas tem entre 2 metros e 1,40. Mas tem aquelas pessoas que tem 2 metros e 5, 2 metros e 10, 2 metros e 30, que fazem parte dos 5% da população. E isso acontece nos preços aqui também. Eventualmente nós temos os preços indo fora do desvio normal. E é nesses momentos que a gente vai entrar no mercado pra extrair dinheiro nesse momento de anormalidade. E por isso que tu vai perceber aqui nos backtests que esse sistema é um sistema que tem pouquíssimos sinais. De 2012 até hoje, 10 anos, nós tivemos aqui em RADL, no gráfico diário, 26 trades. E essa é uma característica muito comum e muito importante desse sistema que eu vou te falar aqui o que a gente deve fazer com ele, tá? Então assim, RADL 26 trades. Vou botar Equatorial, que teve um excelente resultado. 25 trades, BBS E3, um excelente resultado. 22 trades. Posso pensar no mini índice também, né? Sim, o mini índice a gente também consegue fazer dinheiro, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui, mas olha só. 27 trades. Entende agora por que a gente tem poucas operações nesse sistema em cada papel, mesmo num grande período de tempo? Justamente porque a gente tá entrando realmente num momento muito raro de se ver, que é o momento em que os preços estão fechando fora da banda de Bollinger, fora de um desvio normal, que a gente tá observando aquele cara de 2 metros e 10. E neste momento a gente precisa agir. Deixa eu te mostrar o sistema aqui. Ele é muito interessante, tá? A gente vai ter uma ordem de entrada nesse momento de anomalia do mercado. A gente vai ter uma entrada assim que os preços fecharem acima da banda superior de 2 períodos. Olha isso! A gente vai esperar o mercado fechar acima da banda de 2. Fechou acima da banda de 2, eu vou comprar o mercado neste candle. Aqui eu tenho etéreo, então o que eu vou fazer aqui é comprar nesse patamar aqui. Então nós chegamos num ponto muito importante, porque a gente tá começando a entender o que nós estamos querendo fazer aqui. O sistema, ele é de volatilidade? Sim! O indicador é de volatilidade. Mas a gente quer entrar naquele momento raro do mercado. E qual é o momento raro do mercado? Tendência! Exatamente, se isso que tu pensou, tu tá corretíssimo, cara. As tendências são momentos de mercado que acontecem na menor parte do tempo. Na maior parte do tempo, qualquer ativo tá fazendo nada. Tá andando de lado, tá tentando uma altinha, tá tentando uma baixa, mas nada de muito direcional. E são nos raros momentos em que o mercado faz simplesmente aquela paulada. Se tu opera criptomoeda ou qualquer outro ativo, tu sabe que são numa janela de tempo pequena, em que nós temos realmente um movimento muito direcional. E é essa janela que a gente vai surfar com esse sistema, esperando que o sistema nos fale. Ó, tô começando a entrar no momento raro. Tô fechando fora da banda superior. Esse é o momento em que a Ethereum tá me falando, Lórias, entra! Porque eu tô entrando em tendência e eu vou rasgar. E é isso que a gente faz. Coloca uma ordem de entrada aqui, entrei no fechamento. E o que vai acontecer naturalmente, então, com a taxa de acervo? Ela vai ser menor. Por quê? Porque se o mercado está na menor parte do tempo em tendência, nós vamos ter uma quantidade significativa de sinais falsos, em que o mercado vai tentar uma tendência, mas vai falhar. Tentar uma tendência, mas vai falhar. Por exemplo, pegando aqui o mini índice de 10 trades, deu certo 5, né? 50%. Agora, se eu pegar aqui um papel que foi muito robusto, o BBS3, eu tive uma taxa de acerto de 77%, que é realmente algo muito fora da curva. Ah, por isso que esse é um dos melhores papéis pra gente operar esse sistema. Mas, na grande maioria, nós vamos ter sistemas aqui em torno de 50% de taxa de acerto. Então, tu precisa estar consciente de que a gente vai ter uma quantidade significativa de trades perdedores. Mas, então, o que faz esse sistema ser vencedor, meu Deus do céu, se a gente erra e acerta mais ou menos a mesma quantidade de trades? Pay-off. A razão de média de lucro pelo prejuízo. Quando o trade dá certo, a gente simplesmente pega assim, ó, uma tendência absurdamente grande, a gente ganha de balde. E quando o trade dá errado, a gente perde um pouquinho, a gente perde colherinha. Então, se a gente ganha 3 e perde 1 com 50% de taxa de acerto, a gente vai ter um sistema lucrativo que é justamente o caso das bandas de baller. Bom, sabemos como entra, e agora, como é que sai? E aí, vem a polêmica. Presta atenção nisso aqui, cara. Te senta que eu vou te dar uma notícia muito importante agora. Tá sentado, cara? O sistema não tem stop. Nós temos um ponto de entrada e um ponto de saída, mas nós não temos stop. Ah, Lorena, eu posso botar um stop abaixo dessa mínima aqui? Não, o sistema não funciona dessa maneira. Mas então, como é que o sistema é rentável? Grandes partes de sistemas que não usam stop são muito rentáveis. Por quê? Porque a gente evita violinadas. Essa é a grande vantagem de sistemas sem stops fixos. Porque em todo sistema, a gente tem que ter um plano de saída. Dando certo ou errado, aquela estratégia que a gente está operando, nós temos que ter um plano de saída claro. Mas nem sempre esse plano de saída vai ser fixo. Esse plano de saída pode ser móvel. Eu não sei exatamente aonde eu vou sair. Eu sei o que eu preciso ter para sair, mas eu não sei exatamente a qual preço que eu vou sair. E essa é a grande sacada desse sistema. A minha entrada vai ser assim que um candle fechar acima da banda superior de Bollinger. E a saída vai ser assim que um candle fechar abaixo da banda inferior de Bollinger. Ou seja, eu não sei exatamente onde eu vou sair. A banda de Bollinger, ela se movimenta de acordo com a volatilidade dos preços, de acordo com a movimentação dos preços. Então, a gente não sabe exatamente aonde vai ser o ponto de saída. Por isso que é importante nós, na hora de operar o sistema, começar com um capital realmente muito pequeno, porque a volatilidade da curva de capital desses sistemas, em alguns momentos, pode ser muito grande. E aí, pegando esse exemplo, olha onde a gente vai sair num trade que funciona muito bem, que dá muito certo. A gente não sabe. Repara que a gente entrou aqui, o mercado chegou a produzir uma queda de uns 9, 10% aqui, e depois simplesmente rasgou, explodiu. E continua assim por muito tempo. A gente tem que ter estômago pra operar esse sistema. Porque é um sistema que acontece correções, a gente vê o mercado explodindo a nosso favor, aí parece que a gente ganhou assim, meu Deus do céu, 45%. Aí o mercado vem e, plau, rasga pra baixo. Por quê? Aqui é volatilidade, aqui é o avião balançando, aqui é turbulência, mas turbulência não derruba o avião. Então, a gente tem que ter essa consciência desse sistema, porque ele é um sistema que funciona dessa maneira. Eu tô pegando aqui o gráfico diário. Olha quantos dias nós já tivemos aqui. Foram 60 dias e a gente vai surfando, cara. A gente vai surfando. E olha a banda inferior aqui onde é que tá. Tá vendo que ela vai subindo? Tá vendo que conforme os preços começam a ficar direcionais, as bandas também vão subindo? E é por isso que a gente não sabe onde é que a gente vai sair, porque eu não sei aonde que a banda inferior vai estar no momento em que um candle fechar abaixo dela. E aí a gente vai, ó, tranquilão, cara. É olhar uma vez por dia, ver como é que as coisas estão, e ir surfando essa tendência. E é normal. Repara que uma coisa muito importante é que o mercado respira no meio dessas tendências fortes. A gente tá surfando essa grande tendência, sim, mas a gente tem que entender que o mercado respira, o mercado respira. Então tem que ter paciência, paciência pra pegar um grande lucro como esse de 252%. E aqui nós tivemos o fechamento fora da banda de dois períodos. Então aqui nós teríamos a nossa saída. Olha que belíssimo trade que esse sistema foi capaz de produzir. A gente tá falando aqui de um único trade em 127 barras, 252%. E aí, nessa altura, tu pode estar te perguntando, né? Tá, Loras, mas eu vou ter que esperar o mercado cair aqui. Então 25% pra daí eu pensar em vender? Não tem uma forma em que eu consigo identificar alguma venda mais perto do topo? Perfeito? Essa é uma dúvida extremamente legítima. E tem maneira, sim, de nós identificarmos saídas antecipadas. Utilizando um indicador fantástico que é o IFR14, onde ele nos diz se o mercado está próximo de fazer um topo ou não. E pra te saber como esse indicador funciona e como a gente faz pra tentar vender mais próximo possível de topo, eu vou deixar um vídeo inteiro aqui pra ti sobre o IFR, pra que tu consiga ter a profundidade e o entendimento de como fazer isso. Te vejo lá.